Meu amor sempre será só seu Será que não entendeu Que eu te amo e nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Meu amor sempre será só seu Será que não entendeu Que eu te amo e nunca vou esquecer Vou ser sempre seu, Júlio Vou ser sempre seu Uh! Esse é avião esse Esse é ensaiável Vou lá quem gravou Vai, pode ir, vai É vinte e sete Deixa o avião dentro do baú pra fora Deixa como está Pra ser mais uma história Vida, quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós, isso não quer dizer Que já é tarde, que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais, melhor é começar Seguir o teu destino, mesmo contornado que aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos, talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto, sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não faz, pra viver e amar como antes Talvez com medo te verei, mas talvez o amor não se esconde Mesmo em silêncio, pode se ouvir ao longe Quem quer pode, não se pode pegar o amor Só se entregar assim